É isso aí pessoal, então vamos continuar aqui agora, é o seguinte, então deixa eu só, até vou fazer o seguinte, esse aqui poderia ser a nossa capa inicial, ou poderíamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, vamos vir aqui, vamos adicionar um novo multidevice, certo? Então esse aqui poderia ser o nosso menu principal, certo? Vamos dar aqui o nome de o menu de entrada, o abertura, alguma coisa assim, o primeira tela, alguma coisa assim, como tu quiser, a abertura, certo? O abertura, veja que se tu vier aqui, nós temos dois formulários, o form1, certo? E o form2, esse aqui vai ser o meu menu de abertura, então aqui eu poderia ter, por exemplo, um label aqui, está aqui então, sei lá, videoaulas, professor Neri, anotações, alguma coisa assim, tá? Então vamos colocar aqui, está aqui então, anotações, anotações, certo? Aí a gente pode fazer o que quiser aqui, a gente poderia colocar aqui uma foto, alguma coisa assim, né? Vamos botar aqui, dá um, ctrl-c, ctrl-v aqui, botar aqui professor Neri, sabe como é que é, né? Só para, só para o pessoal aí ficar esperto, né? Bom, poderíamos botar uma foto aqui, mas esse nome está form2, não está aqui form abertura, certo? Que seria a primeira tela, no caso, né? Vamos para esse cara aqui, veja que o nome está form1, não está form anotações, então esse aqui seria propriamente dito o formular de anotações. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Agora, vejam que se você abrir aqui, nós não temos nenhuma tabela dentro dele, então a gente vai criar uma tabela aqui dentro, tá certo? Só mandando um abraço lá para o meu aluno José Willen, lá de, ah, rapaz, lá me deu um branco, se não me engano é Natal, né? Grande programador aí, um abraço aí ao José, tá certo? Quem quiser participar, só manda e-mail. E aí é o seguinte, pessoal, eu vejo que eu não tenho nenhuma tabela criada, aqui ó, ela está vazia, esse cara aqui não tem nada aqui dentro, certo? Então, como é que eu faria para mim estar criando uma tabela? Bom, eu posso fazer tanto por aqui, eu poderia vir aqui, simplesmente dar um create table, olha só, pessoal, dar um create table, adicionar os campos, dar aqui uma tabela aqui de anotações, por exemplo, certo? Vejo que ele já adicionou aqui embaixo, tá ok? E aqui eu poderia estar adicionando os campos, adicionando um campo. O campo 1, que nome? Vai ser, por exemplo, a descrição do que eu estou adicionando. Aí seria o quê? Ah, vai ser um text, tá? Pode ser já, não, aqui eu não vou botar nada disso daqui, não preciso ter nada disso daqui, tá ok? Então, é isso aqui que você pode estar implementando. Tá? Esse cara aqui, não quero mais. Vou deixar só esse cara aqui, ó. Veja o que foi que ele fez, ó. Ele deu um create table, anotações, descrição, text, tá certo? Então, veja o que ele fez aqui, pronto, eu já tenho aqui uma tabela. Já posso ir com o botão direito e já navegar por ela, estar adicionando algumas anotações. Então, veja, pessoal, que barbada que é, né? Então, eu poderia fazer isso aqui tranquilamente desta forma. Então, uma outra forma de você fazer isso aqui, por exemplo, ah, você não tem o navegador aqui, não tem o navegador, mas tu quer fazer pelo próprio Delphi, até pra você, até com um processo de aprendizado, né? Então, você pode simplesmente vir aqui, adicionar um FD Query aqui, ó, certo? E criar uma tabela por aqui mesmo. Veja o que se você olhar aqui, ó, eu não tenho mais nenhuma tabela, certo? Veja, tá completamente vazio esse cara aqui, tá? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, vamos dar aqui um FD Query, pode ser, vou dar aqui criar, cria tabela. Dá pra ficar bem claro o que a gente quer fazer com esse cara aqui. E aí, pessoal, olha só, aqui dentro tem uma propriedade aqui, chamada SQL. Esse SQL aqui, tu pode colocar tudo o que você quiser dentro dessa tua propriedade SQL. Ó, aqui no SQL Streams. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer? Ah, eu quero criar, ó, create, create table, como é que é o nome? Create table anotações, né? Anotações. Beleza, dei aqui um create table anotações, e aí eu posso simplesmente colocar o que eu quero. Ah, claro, se não existe, né? Então, ou seja, eu vou criar uma tabela se não existir. Create if not existes, né? Porque se existir, eu não quero que ele crie de novo. Por exemplo, o cara já instalou o aplicativo, tá? Então, o que vai fazer? Create table anotações, e aqui, a gente coloca entre parênteses aqui, então, o que eu quero aqui dentro. Vai ser, o que a gente tinha botado lá era a descrição, né? A descrição, selecionamos o tipo text aqui, e não pode ser vazia. Not null. Então, olha só. Create table if not existes. Anotações, descrição, text, not null. Ok? Beleza. Vamos ver se não fiz nada de errado aqui. Acho que não. Botão direito, vamos mudar executar, tá? Opa, tem um erro aqui dentro, beleza? Vamos, eu estou meio cego mesmo. Vamos achar aqui o SQL aqui. Deixa eu só minimizar aqui, que daí fica mais prático. Not ex... Aqui, faltou um S aqui. Beleza. Botão direito, executar. Database is locked. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vejo que, na verdade, tudo ele faz por aqui, ó. Tudo ele vai fazer por aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse cara... Deixa eu ver. Esse cara aqui está selecionado. FD Connection. Estão vendo aqui? Esse cara aqui... Esse cara aqui... Está desativado. Esse aqui, na verdade, está ativado. Está tudo certo aqui. Então, deixa eu fechar esse cara aqui. Possivelmente... Deixa eu fechar esse cara aqui. Fechar banco de dados. Salvar? Salvar. Deixa eu só me certificar de que realmente esse cara aqui... Veja que eu não tenho nenhuma tabela aqui dentro. Ou seja, está tudo certinho. Vamos fechar esse cara aqui. Fechamos ele. E agora, vamos vir aqui, botão direito, execute. Beleza. Já deve ter criado. Tanto que, pessoal, se você vier aqui, ó. Se você vier aqui. Bom, se você der dois cliques, vejo que ele já... É o que ele botou ali. Estão vendo aqui? E se você mudar executar aqui, ó. Vejo que ele não está... Pode executar quantas vezes quiser. Por quê? Porque ele só vai criar se não existir. Depois que existir, ele não cria mais. Está certo? Então, você pode ver agora de duas maneiras. Vamos reabrir ele aqui agora. Certo? Ah, está aqui ele, ó. Está vendo aqui? Está aqui ele. Está perfeito, então. Você poderia até... Até se você quisesse, já poderia até vir aqui e inserir algum registro nele. Vou botar aqui, então, anotações. Estudar inglês, né? Então, você poderia estar botando aí o que você quisesse aqui e assim por diante. Está certo? Poderia dar um novo registro. Estudar inglês. Jogar tênis. Está aqui. Jogar tênis. Vamos lá. Botou aqui, ó. Algumas anotações aqui. Enfim. Está certo, pessoal? Poderia estar excluindo. Poderia fazer o que você quisesse. Então, eu deixei só esse estudar inglês aqui dentro dele. E agora, se você quisesse, você poderia até também vir por aqui, ó. Agora, você vai usar um outro fdquery aqui. fdquery aqui. Veja que ele já faz a conexão aqui através da propriedade connection aqui. Ele já faz tudo automático. Então, a gente poderia vir aqui. Select asterisco from anotações. Vamos executar esse cara aqui, ó. Veja que ele já entrou aqui dentro. Certo? Depois, a gente vai mostrar para vocês como fazer para listar esses dados. Mas, já está ok. Está ok? Tá? Ou seja, quer dizer que ele já criou. Tem a descrição lá dentro. Depois, a gente vai mostrar para vocês como fazer para listar esses dados aqui perfeitamente. Tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais e tchau.